O meu pai não deixa de coelho, então eu vou contar aí o perfeito esconderijo, o meu bebê, então quando eu escoqueiro aqui eu venho assim. Só que alguém fala, ah, olha os ovos, lá onde é que é a boca de ovos. É assim, claro, deixa eu ver se eu vi.